Olá, olá galera, eu tô gravando aqui um vídeo que eu quase quebrei minha cabeça toda pra mim fazer esses quadradinhos ficarem, porque eu tava criando aqui minha skin e eu tenho que avisar pra vocês que hoje eu quase não fiz vídeo porque eu tava fazendo negócios então agora como vocês estão vendo esse vídeo, eu tô fazendo agora e mandei agora porque eu tenho que avisar pra vocês que eu vou voltar a fazer vídeo dia 1 de janeiro por causa do natal e eu tô aqui fazendo minha skin em quadrados, eu quase me matei toda, me matei toda e agora é só eu salvar minha skin aqui eu acho que eu cliquei no negócio e deu ruim, é sério eu tava me matando pra fazer só uma skin uma, simplesmente, skin só e hoje eu vou tentar fazer um vídeo grande porque, pra me aproveitar ai, eu fiz a cama, a cama ficou meio, errada eu vou deixar ela e botar hoje eu tô meio esquecida aqui que a bruna tava mexendo no meu mundo e eu tava jogando lá no mundo dela então hoje eu tô meio esquecida então hoje eu tô um pouco meio aquecida, né vou pegar a skin que eu fiz e ele tá meio como rock olha lá ai meu deus, o negócio tá limpo pronto olha lá, o que a bruna tava fazendo no mundo o que a bruna tava fazendo aqui, ai, ela tá mexendo no meu inventário, como sempre isso ela efeitiçou alguma coisa porque ela efeitiçou ai mano, deu esse colo não, não assim não não tira isso pode dividir no controle eu não consigo ficar sem dividir eu não consigo eu só consigo dividindo sem dividir eu não consigo jogar ia colocar esse negócio aqui no meio o que eu precisava fazer daqui mano a bruna mexeu muito no meu mundo eita tu quebrou tudo dela eu to nem ai gente essa aqui era a casa da bruna quando ela tava jogando e eu tava jogando com ela só que no celular da minha irmã e eu vou mostrar pra vocês aonde eu tava morando quando eu tava jogando no celular da minha mãe quando eu tava jogando com ela eu tava morando embaixo da água demorou muito pra mim fazer essa casa eu morava aqui ó vamos descer aqui eu fiz uma faça secreta pra minha casa ó aqui aqui onde eu tava morando quando eu tava jogando ai alguma coisa colocou aqui ai comercial já volto pronto acabou já o comercial e a bruna e a bruna fez um negócio aqui que ela não era pra fazer que é botar esse bloco ai eu quebrei tudo aqui eu gosto de minha roupa gente de negócio essas aqui são de banho essas aqui são de chuvas essa aqui é de pedreiro quando eu costumo e essa aqui é de dormir e dê muito trabalho pra fazer elas e o que que eu vou fazer agora é tomar banho então eu pego aqui a roupa eu entro aqui a face fica me atrapalhando como sempre eu não vou poder deixar a face ficando dessa vez e coloco pronto ai eu faço o que aqui é meu banheiro ai eu faço aqui gente tem um ejetor ou que tem uma água ai eu vejo todos os blocos pra mim é minha irmã aqui gente como sempre vamos tirar tudo ai eu acendo essa alavanca BRUNA eu tô gravando ai eu só acender aqui gente não caiu água agora sim ai eu pego que eu to tomando banho é só esperar um pouco já terminou agora? não é já terminei já terminei e não use mais a palha agora é só desligar aqui e pronto calma ai gente vai vir um comercial aqui acabou o maldito comercial como sempre me perturbando né alguma coisa a BRUNA fez aqui que quebrou meu carpete azul como sempre e ai eu coloco aqui a minha meu carpete e ela ilundou minha casa ela sempre ilunda minha casa porque eu moro no fundo do mar então é óbvio que entra água aqui dentro entendeu? então é isso que eu vejo o carpete quebra porque ilundou ela não sei esqueceu que tacou eu taquei tô nem aí eu taquei ai é só tirar a roupa e pronto ai é só guardar aqui no baú e pronto onde eu voltei olha gente essa cozinha ai quebrou aqui não o gente o que ta fazendo esse barulho aqui é porque tem coisas aqui em baixo aqui e assim como eu faço minhas coisas ai depois eu coloco aqui de volta aqui aqui eu fiz um negócio que me puniu aqui um bebedouro a bruna tirou minha alavanca a alavanca volta aqui porque aqui dentro gente tem um negócio aqui de água e veio de novo as coisas aqui tudo pro meu negócio como sempre galerinha para bruna me perturbando como sempre começar também acabou o comercial já e vamos continuar aqui gente tem um negócio aqui para soltar a água sim ai quando eu olha calma ai a bruna mexeu aqui ó me me atrapalhando como sempre eu coloquei meu jogo em inglês porque eu prefiro mil vezes em inglês do que brasileiro ai gente isso aqui não é uma um negócio tá isso aqui é só uma é só uma água ali atrás com vidro para aparecer um bebedouro ai é só pegar aqui e pronto uma água que eu não sei onde ela foi parar meu deus onde é que eu fui parar mano cruzes ah tá e pronto ó eu vou pegar eu vou pegar ai quando a gente termina é óbvio que eu não faço isso no survival é só colocar aqui as garrafas aqui aqui e mais negócio aqui como sempre ele morreu ninguém sabe a verdade é assim como eu faço as coisas e não é pai dele é aqui e pronto e eu pensando que era ele grande já ai tá quebrada aqui de novo do que todo mundo quebra isso tem mais paciência para me considerar isso mano comercial gente que que é isso que 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 aconteceu um burbu negócio tá mas vamos sair aqui hoje eu vou tentar fazer um máximo de vídeo gente só para vocês saberem essa praia aqui fui eu que aumentei toda porque gente você sabe que a areia no Minecraft cai então eu fiz o que eu coloquei terra a terra a terra a terra sustento sustento ai porque a areia não caiu olha eu pedi eu pedi a minha ajuda eu pedi gente sim eu pedi a minha ajuda tá perdido bruna cala a boca sabe que eu vou ai eu tô bugada aqui gente eu tava tentando fazer o tobo água mas tá minha bugada e eu não vou terminar mas eu vou sim tô nem ai bruna sai daqui bruna sai bruna não eu vou reclamar com a minha mãe não bruna sai eu não reclamo no teu vídeo não e eu nunca fiz isso no teu vídeo não você vai você vai 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 bruna você vai sair agora porque eu me atrapalha muito nos vídeos sim eu sempre me atrapalho nos vídeos porque né ela me atrapalha e eu não consigo fazer vídeo assim galerinha quem me atrapalha mais é a vitória porque ela num vídeo da minha mãe não eu tava gravando um vídeo de Among Us e ela me perturbou voltou o meu vídeo e a implicância já volta gente acabou o vídeo aqui gente eles começam sempre me atrapalhando como sempre né e vamos terminar aqui eu tô fazendo certo? não é minha mãe a que reclamamos Alá Vitória hum vamos terminar aqui tem que ter paciência pra botar esse negócio daqui só pra vocês saberem que isso aqui foi tudo eu construí não é a casa da Bruna mesmo a Bruna tem um peito não para Bruna eu não repito mais eu não vou tomar vocês eu vou falar aqui rapidinho eu já fiz uma briga com a Bruna Vitória precisa saber se você quer brigar com a Bruna me deixa sair me deixa sair nada me deixa sair Bruna eu já fiz uma briga com a Bruna eu já fiz uma briga com a Bruna eu já fiz uma briga com a Bruna hummm deu certo aí gente eu faço o que? eu jogo esses lixos aqui fora pego um barco e desço aí eu vou colocar o barco aqui subir botar outra câmera e e pronto é só descer e pronto é só isso mesmo todo o trabalho só pra isso e o negócio não tá carregando carrega pronto twitter hummm bom gente vocês já viram aqui meu mundo né então vamos partir pra outro jogo já volto gente eu escolhi aqui vamos jogar slither porque esse aí foi o meu segundo vídeo que eu fiz se vocês não viram vai lá ver que eu fiz umas brincadeirinhas que eu sou muito doida então vamos esperar aqui vamos lá toma aí facecam 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 a mão aqui sai daqui ah tem algum xd aqui me chamando ah e a Bruna online hummm vamos esperar aqui amigo vou fazer uma minhoca cadê o meu amigo? hummm como eu faço essa minhoca? vou pegar só os mais coloridos mais brilhantes vamos fazer aqui achei a casa dele que legal que forte vamos terminar aqui de fazer a nossa minhoca oi? é o pior vídeo que eu vi na vida você para não vou colocar nenhum nome eu não vai aparecer aqui não só fiz um nome aí qualquer eu quero mesmo gravar é o pior não me pegue Não, 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 não me pegue não, não Se alguém me pegar, eu mato, eu faço vingança O ruim é que quando eu gravo com o Facebook, meu dedo fica ali Quando eu jogo E eu não sei porquê Eu vou tentar ficar em primeiro lugar Porque eu nunca fiquei, eu só fiquei em segundo e nunca mais fiquei E eu vou tentar fazer o máximo pra me conseguir Vou tentar aqui Acabou o comercial E aquela minhoca não me deu sorte Eu odiei aquela minhoca Mas vamos terminar aqui Tio, bota a cabeça ali Não, Bruna, para Amiga, tô Eu posso botar a cabeça ali, minha cabeça não aparece não Não, não, eu posso aumentar a física se eu quiser também Mas vai atrapalhar aqui Hoje eu tô um pouco mais calada nos vídeos que eu tô fazendo Hoje eu não tenho tanta coisa pra me falar Tio, apareceu Pra quem vai ver, não vai aparecer você Vai Vai aparecer, tio É óbvio que aparece, né? Mas assim, é uma alegria se passa muito rápido Não, o que que aconteceu? Ah, ajuda lá Chegaram as novas sandálias Barbie Granderi Kids com copo milkshake Não, tem que ter que pausar Não deu pra pausar Não deu pra pausar Eu não aguento mais Ah Vou tentar mais uma vez Se não der dessa vez, eu vou tocar de minhoca Porque eu acho que é essa minhoca Matei Ninguém rouba, senão eu roubo Ai, coisa me pega Até que essa minhoca ficou bonitinha pra mim A culpa foi toda Chegaram as novas sandálias Barbie Granderi Eu sempre tenho que pausar por causa do comercial Eu vou fazer pela última vez com uma nova minhoca Vamos tentar achar Ih, volta, volta, volta Sim, tio, tem Estados Unidos Não, bota aí, deixa esse Esse eu usei em um vídeo que eu fiz já de Slitter Eu joguei Slitter e mais alguma coisa que eu não me lembro É, eu não me lembro Eu joguei Slitter e alguma coisa a mais, eu não sei Hum, não Não, 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 não Sai, 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 sai Quem, você soltou o grande, por que você vai querer uma minhoca tão pequena? Que nem enche vocês Depois disso, ai, o negócio não tá carregando Muito ótimo Jogando sem a mão, muito bom Eu tô jogando sem a mão, sem botar nada Só descer agora Sim, gente, eu não tô colocando a mão porque eu tô resolvendo aqui o negócio Se eu morrer, eu tô nem aí Eu só quero resolver aqui, pronto Resolvi Só pra vocês saberem como eu sou a meta do Slitter O que eu joguei sem a mão Bem, não sou a meta não, porque Eu sou a meta de morrer, né Eu só morro Esse aqui é o meu primeiro vídeo que eu faço grande Eu nunca vi um vídeo tão grande dessa vez Eu tô fazendo só pra me aproveitar Porque só falta o dia Eu só volto fazer vídeo dia 1 de janeiro Se eu lembrar, né Porque minha cabeça é esquecedora E se eu não lembrar, desculpem Se eu não lembrar de fazer dia 1 de janeiro Nem adianta eu botar pra despertar Que eu não vou me lembrar Vou falar o que é aquilo ali me avisando Que eu não vou me lembrar De tanto tempo Daí eu tô indo melhor, né A única coisa que eu queria saber Porque o Slitter não tem som Slitter é a única coisa que não tem som Não é não E eu tô pensando em fazer uma história em gacha Sim Eu tô pensando em fazer aquela história Que eu tava fazendo De apocalipse, zumbi Mas vai dar um trabalho Sim, vai dar muito trabalho Mas eu vou ter que ficar pausando Despausando Pausando Despausando Porque Quando ninguém tem edição é assim Pausa, despausa Pausa, despausa Dá um trabalho do caramba Tem outro Estados Unidos Tem outro Estados Unidos Mas os Estados Unidos aqui Ah, jogo Ah, a internet tá dando ruim Aí tá alagando Eu vou morrer assim Cuidado Com esses Estados Unidos Eu já quase pensei que era eu, né A pessoa Minha minhoca não tá ficando grande Desaumenta a face Morri por causa da face Chegaram as novas sandálias Barbie Grandelli Kids com copo milkshake Não é nada de tomar desses comerciais Bem, vamos ver que jogo agora a gente joga Calma aí, já volta, gente Dessa vez vamos jogar Eu sou uma hiena Dessa vez vamos jogar PKXD Eu só sou uma hiena Se eu quiser Se eu quiser ir pra mundo a Bruna Eu entro Porque ela não me manda Eu mando no meu mundo assim, tá? Não é seu É de outras pessoas Também Então Não se mete Cara, eu não acredito Que eu não fiz vídeo nem hoje Naquele dia Quando eu comecei a fazer vídeo Eu tava Uma picanha de vídeo Eu não tava parando de fazer vídeo De tão visto que eu fiquei Mas agora eu tô ficando entediada já É isso que eu tô pedindo uma folguinha Do Natal Eu vou pegar aquela caixa agora Você vai tentar fazer aquela caixa Sem jeito Tem uma caixa lá Que a gente não consegue pegar Né? Eu estou tentando há mil anos É, tem muito tempo Que a gente tamo tentando Eu sou um pão Nós Ela invadiu Mas eu tô nem aí Como você sabe Ela adora invadir, né? Eu sou Invadedora Bruna, você não Bruna, você não Bruna, você Bruna, você Bruna, você não Não vai falar tão alto Que esse aqui não é tão baixo Não bate Eu tô falando tudo erado Hum, demorando Vai ficar um pouco alagado Gente, o jogo Eu já fiz várias atualizações Demora Finalmente, tá dando toque Vem, eu já tô gravando 23 minutos, mano Mas tem muito tempo que eu gravando Ai Ah, eu vou ter que tirar a pistola Nem Agora, eu vou ter que tirar a pistola Vem, eu vou ter que tirar a pistola Ah, eu vou ter que tirar a pistola Essa bala me mostra quantos jogadores ao redor do mundo completaram todos os desafios. Eu não sabia que eu tinha isso aqui. Vamos ver. Eu ganhei um urso polar. Eu também ganhei. Sim, eu ganhei. Meu Deus. Olha, eu vou dando um negócio pra fazer isso daqui. Eu tenho umas fotos, né, que eu fico mandando. Aqui, é só você procurar isso aqui, ó. Marcos 44817. Entendeu? E eu já fiz umas fotos daqui, ó. Esse que é o cachorro da minha irmã, o Ted. Né? Que era pra ser isso. Ah, eu tirei muita foto. Olha isso. Ele fez um pouco quando eu não comecei a gravar, né? Olha lá, Bruno. E daqui foi tudo quando eu não gravou. Isso aqui eu não tava nem gravando. Sério, gente. Essa roupa ali que eu tô, nesse último aqui, eu sofri. Tá, vamos ver mais. Tá, só a Buna mesmo que tá online. Vamos ver os convites. Ai, tô precisando. A Joana, Joana, porque você me largou. Eu ainda não vou desistir de você. Não vai desistir. Não vai desistir. Não vai desistir de você. Você não vai ver o YouTube. Acredito que eu não vou desistir de nada. Nada vai me fazer desistir. E sim, Bruno. Eu vou entrar agora e eu sou menino. Mas calma aí, porque tem negócio pra me coletar. Eu não vou desistir de você. Tá? Tem umas todinhas aqui. Ah, Gedi, você não conheceu meu empate, né? O Jackson. Eu ganhei ele pouco tempo, né? Pouco tempo. Ai, eu vou ter que tirar esse tipo pra nova caixa. Ai. Espera muito. Do meu lado de cabrinha. Se eu beberto. Se você também tem o... Tem PKGD, você também pode me encurtar, né? Como vocês viram ali, eu vou mostrar de novo pra vocês anotarem. Se vocês quiserem me contar. Se vocês tiverem. Eu. Se vocês quiserem me jogar comigo. Porque todo mundo que me pede amizade, eu aceito. Eu vejo ali, amizade, aceito. Eu não resisto. Eu quero ser amiga de todo mundo no mundo. É sério. É muito sério. Eu aceito tudo. Eu saio aceitando tudo. Pode, você viu? Calma aí, velho. Eu já comecei a ouvir aqui, já vou. Acabou, gente. Ó, vou mostrar de novo pra vocês. Se vocês quiserem. Me achar. Grava aí. Vou deixar aí um pouquinho pra vocês. Marcos 4. Olha, eu vou te botar o futuro lá. Tá, eu vou te botar. Ó, eu vou te botar lá no negócio de amizade. Vou te mostrar. Eu vou te botar aqui. Vem aqui. Aí, eu vou te botar na minha chá. Que é... Marcos. 4, 4. Esqueci o número. Como sempre, eu sempre esqueci o meu número. Tá. 4, 4, 8, 5, 7. Deixa eu botar lá no número. 4, 4, 4, 8, 5, 7. Isso. Eu tirei ali. Isso. Eu já falei tudo errado. 4, 4, 8, 5, 7. Marcos. Aí vão aparecer lá pra vocês. Aí você clica ali em procurar. E quando aparecer, você clica nesse negócio de enviar convite. É assim que vocês vão me encantar. No PK-XD. Eu vou ficar de olho pra ver se vocês vão fazer isso. E agora eu tô aqui procurar minha irmã. Como sempre. Eu me tirei aqui. Com a maricinha. Ah, tá. Hum, tô vendo ali eu acho. É assim vocês. Deixa eu chamar a Rena. Ô, Rena, vem cá. Eu sou o Papai Noel. Rena, eu sou o Papai Noel. Eu sou aqui. Sou eu. Eu tô aqui. Sou eu. Aqui, gente. Essa caixa aqui, ó. Ah, aquela caixa ali, ó. Que a gente não consegue pegar. Tamo mais de um ano. Tem muito tempo que eu não consigo pegar aquela caixa. Deixa eu chamar. Agora, Rena. Agora, Rena. Tá, grava. Tá, pode gravar. Já se você gostar, também pode ser o seu último vídeo, né? Porque alguém na sala. Fala pra aí que você vai voltar dia 1 de janeiro, né? Não, Rena. É só pra lá. Gente, eu vou voltar a gravar. Eu vou dar uma notícia pra você que eu vou voltar a gravar dia 1 de janeiro, entendeu? Deu bom. Eu já vou começar a gravar, Bruna. Ela ainda não sabe colocar um desenho, um negócio aqui de gravar, Bruna. Ela ainda não quis. Eu cliquei num negócio ali. Ai, não. Não tô pegando. Tá bom. Ai, não. O quê? Então tá bugado pra você, porque tá escrito coletar. Ah, Bruna, você vai ter que sair e voltar lá no negócio pra gravar de novo. Ó, gente, passa lá no canal da Bruna. Quer te estimar o TV? Meu primeiro vídeo no YouTube. Que ela só tem um inscrito que sou eu. Ela só tem eu de inscrito. A última inscrito que eu tive foi a Bruna também, né? Vamos lá, que tá pegando a caixa. Jogo Alagão. Eu desejo de pegar essa caixa, mano. Eu vou ficar um ano tentando pegar até o Natal. Meu Deus. Deixa eu botar aqui a Bruna. Não, eu tô gravando a Fita há minutos já. Caramba. Eu tô lábindo que tem outra atualização que eu posso fazer, mas eu tô subendo. Eu não fiz o que eu tô subendo. Mas eu não tô assim de atualização. Eu acho que já tá nem conseguindo trabalhar, mas não é. Não, eu tô gravando o YouTube. E você vai ver hoje comigo um vídeo. Calma aí, gente. Eu já volto lá no YouTube. Aqui, gente.